Em 1983, o Brasil conquistou a primeira grande medalha do voleibol masculino, o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Caracas, na Venezuela. A Confederação Brasileira de Voleibol decidiu entrar para a história em 1980. Montou uma comissão técnica profissional e um time que mesclava juventude e experiência. O objetivo foi traçado, conquistar uma medalha na Olimpíada de 88. Mas os resultados vieram bem antes. Já em 81, o Brasil conquistou uma medalha de bronze na Copa do Mundo do Japão. Em 82, no Rio de Janeiro, acabou de vez com o mito da potência russa. Venceu o bicho papão do vôlei mundial, em pleno maracanãzinho, na frente de 20 mil pessoas. Logo depois, chegou a final do Mundial da Argentina. O Brasil não conseguiu ganhar o título, mas colocou o nome do país definitivamente na história do esporte. Nessa altura, o vôlei já não era apenas mais um esporte de equipe no país. Era o segundo mais popular, com direito até a transmissões na televisão. Os jogadores ganharam moral e confiança, que foram unidas à garra e técnica de uma equipe inovadora. O progresso esperado em oito anos, chegou em quatro. No Pan-Americano de 83, o time chegou como favorito à disputa do ouro, ao lado do tradicional rival Cuba. A competição era fácil, só teria mesmo um jogo, a final. Passar pelos fracos times da Argentina, Venezuela, não era nenhum problema. Só Estados Unidos e Cuba assustavam. Mas o maior inimigo do grupo foi a condição física de cada jogador. A maioria dos jogadores estavam contundidos mesmo. A gente vinha numa semana, e onde que o doutor, o Roberto Catan, teve muito o que trabalhar naquela semana. E o Bebeto fazendo mágica para conseguir colocar seis jogadores a cada noite, administrando muito bem isso, descansando alguns. Quando não podia, tinha que ser. Nós perdemos na preparação, o Montanaro fez bastante falta. Foi o Maracanã para o seu lugar. O Badalhoca não conseguiu jogar, só conseguiu jogar no jogo final. Ele realmente teve contundido o Campeonato Pan-Americano inteiro. O Amauri sempre, né? O Amauri sempre estava com os probleminhas de joelho que ele tinha. O Fernandão vinha de uma recém-operação. Então a gente estava naquela semana com vários... O azar de estar naquela semana todo mundo contundido. No mesmo ano, em 83, nós fizemos um jogo de desafio com a Rússia no Maracanã. Onde tinham 90 mil pessoas. Um jogo inesquecível, chovia. Nós arrumamos uma maneira, porque a quadra escorregava. E colocamos um cartete lá que tinha na passarela. E fizemos com os paradrapos, a quadra. Foi uma coisa sensacional. Tinha 90 mil pessoas e o espetáculo não podia parar. Mas no mesmo dia, teve uma coisa muito inesquecível para mim. Foi uma coisa muito triste. Onde eu tive que... Onde tinha um corte para o pré-olímpico e para o Pan-Americano. E eu fui cortado nesse dia. E uma semana depois, nós tivemos o pré-olímpico. E um jogador nosso, o Montanaro, no treinamento chutou uma cadeira e teve uma fratura. E eu fui reconvocado às pressas. Brunoro, Jorjão e Bebeto de Freitas eram os mestres dessa turma que não poupava esforços para jogar. O que eu fazia com esses jogadores, Montanaro, Bernard, Renan, Xandó, Amaury, assim, em termos de combinações de ataque, de colocar a prova, a velocidade deles, era sempre com um êxito muito grande. Foi essa a estratégia do Brasil. Sempre com combinações de ataque, atacando sempre do fundo da quadra, né? Para superar os bloqueios que eram altíssimos naquela época. Hoje em dia, tudo isso você vê acontecendo, mas a inovação foi feita naquela época. O Bebeto, ele achava, como o nosso time era muito baixo, fisicamente não comparava. Fisicamente, beleza, mas fisicamente, o que a gente quer dizer, em altura, né? A gente nem se comparava com as outras seleções. Nós éramos realmente a seleção mais baixa que tinha. Então, o Bebeto, a nossa comissão técnica inteligente como era, tinha que arrumar soluções para que houvesse uma saída para tudo isso. E era a versatilidade dos nossos jogadores, né? O Bebeto, ele foi o sempre, praticamente, é o melhor técnico que o Brasil já teve. Que pode ter novamente, que está na Itália. O Bebeto, realmente, foi o pai de todos. Eu acho que mesmo o pessoal que, na época, jogou com ele, em 76, 75, respeita ele como o pai de todos. No ápice da preparação técnica e com muita gana de vencer Cuba, o time entrou em quadra no sacrifício. Eram momentos de pura emoção. Mas os brasileiros já sabiam como lidar com as feras. Porque sempre o Brasil e Cuba sempre teve uma rivalidade muito grande, provocações, xingamentos, e chegou até uma vez a culminar com briga mesmo. Só que a gente sempre canalizava isso para o lado positivo. O Brasil, o brasileiro em geral, acho que está acostumado a ser situações, e nós saímos muito bem dessa situação de provocações. Já não era o mesmo que acontecia com o time de Cuba. Quando ele se sentia provocado, eles, sabe, eles queriam, queriam e erravam demais. Isso sempre foi benéfico para a gente. No primeiro jogo, ainda na fase de classificação, o time reserva, muito bem montado, deu uma amostra daquilo que poderia fazer. Nós entramos no Pan-Americano com uma tática. E nós entramos com a equipe reserva, um jogo que não valia nada no cruzamento com o Cuba. E no jogo final, nós entramos com a equipe titular. Apesar da primeira vitória, a partida final não foi fácil. Era sempre um sufoco encarar aquele time. E para completar, a torcida venezuelana não estava do nosso lado. A torcida toda era cubana. A torcida toda era cubana. Não era uma torcida, nós achávamos que fosse torcer para o Brasil. Somos vizinhos, mas na realidade torceram para a Cuba. Não sei se é pelo swing, né, que os venezuelanos têm, que é muito parecido com o swing cubano, né, salsa, o melenca. Mas o ritmo do jogo era mais para a Cuba. Só que aí a nossa equipe mostrou que era uma equipe já vencedora. Mas valeu a vontade, valeu a garra e as inovações de Bebeto de Freitas. O mestre do voleibol soube montar um time para colocar em quadra. E mais que isso, soube apresentar um voleibol inovador e criativo, com peças de alto nível. Isso aí foi criando uma, além do sensacionalismo, né, por parte da mídia, também foi criando uma escola. Então o voleibol brasileiro começou a ter uma escola, através disso aí, né, com essas jogadas, esse jogo de bastante criatividade, que até então existia escola asiática, escola europeia, um pouquinho da norte-americana. Tem que dar, Brasil! Tem que dar, Brasil! A vitória veio depois de muito suor, e foi tão emocionante que o William nem sabia o que fazer. Olha o bloqueio brasileiro! Pra fora! Brasil! 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 Conquista a medalha de ouro no volume dos jogos de jogo. Eu extravazei mesmo, naquele momento que você, parece que você joga tudo pra fora. Eu lembro que eu comemorei saltando, eu dava mais saltos de maluco, assim, fiquei pulando, pulando. Eu lembro que, se vocês tiverem a imagem, a câmera pegou bem, eu fiquei lá pulando, que nem um maluco, nem um, parece ser uma criança mesmo, que tinha ganho um brinquedo. E acho que foi o momento que eu achei pra extravasar, foi daquela maneira, pulava, pulava sem parar. Eu lembro que o pessoal ficou junto comemorando, e eu fiquei pulando, mas dando saltos, e assim, acho que... Acho que eu tava indo muito alto naquela, eu nem parecia o piqueninho que eu sou. Tão contente que ele tava. Olha o bloqueio brasileiro! Pra fora! Brasil! 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 Conquista a medalha de ouro no vôlei dos jogos de São Americanos! 15 para o Brasil!